Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda! E vamos então ao e-mail de hoje dele, que diz assim Oi, boa tarde, boa noite, meu querido. Sou casado há pouco mais de um ano. Faço tudo pra minha esposa. E ela não tá nem aí pra mim. Ajudo nas coisas da casa, sou carinhoso com ela, sou atencioso, tá vendo, mulheres? Depois as mulheres costumam dizer, os homens, né? Ó, tem joias raras perdidas por aí. E mulheres, por sua vez, né? Então, precisa quebrar com essas coisas, essas estereótipos de que homem é assim, mulher é assado, tal, não sei o que. Situações e situações. Vamos quebrar com as generalizações, porque elas são péssimas. Sou atencioso, tô sempre pronto pra tudo que ela precisa. Mas, mesmo assim, ela me trata muito mal. Não é carinhosa comigo. Parece que não se importa comigo. O problema é que amo muito ela. Não sei o que fazer. Me ajude, por favor. Olha, meu querido, se eu fosse responder de forma absolutamente popular e de bate-pronto, assim, e de forma até grosseira, eu diria, deixa de ser tonto. Porém, como eu não quero responder de forma tão popular e parecer grosseiro, porque se fosse um amigo meu, você pode ter certeza que num primeiro impacto eu diria, deixa de ser tonto. Depois eu poderia fazer todo o discurso, mas você pode ter certeza que a primeira frase minha seria essa. Olha, meu querido, às vezes, a gente quer, não é? Eu amo muito ela. Quando tudo é aceito, eu desconfio que haja falta de amor. Onde tudo é aceito, eu já disse isso em outros vídeos e repito. Onde tudo é aceito, eu desconfio que haja falta de amor. Quer dizer, eu, na verdade, não estou me amando de maneira suficiente. Eu acredito que eu estou amando incondicionalmente a outra pessoa. Quando, na verdade, para mim, isso é a minha opinião, pelo amor de Deus, é o meu ponto de vista, mas amor incondicional em relacionamento amoroso é balela. Aí acaba nisso aqui. Acaba virando, então, anulação. Eu vou me deixando de lado. Eu vou ficando à margem da minha própria vida. Igual um long play. Lembra? Do long play? Os discos de vinil? Ai, meu Deus, eu estou ficando velho mesmo, não? Ai, os vídeos dessa semana, olha, eu já lembrei de cada coisa. Correio elegante. Disco de vinil. Enfim, teve outras coisas que, nos vídeos dessa semana, eu estou ficando velho. Cara. Enfim, mas tudo bem, né? Vamos considerar que eu sou como o vinho. Quanto mais velho, mais gostoso. Lembra dos discos de vinil? Você pegava o disco de vinil redondo, aquela bolachona preta, e ele tinha um furo exatamente no centro. E aí você colocava ele na sonata. É, tu velho. É, tu velho. Você colocava ele na sonata. Então, era justamente no centro para que ele ficasse girando. As vezes, quando a gente começa a agir dessa forma, eu faço tudo, eu me deixo. Porque eu coloquei outra pessoa no centro. E eu saio do lugar de onde eu nunca deveria ter saído. E eu coloco outra pessoa ali. E aí, eu fico girando ao redor dela. Eu faço, eu faço, eu faço, eu faço. E, à medida que eu faço, eu faço, eu faço, eu faço, eu me deixo, eu me deixo, eu me deixo. Eu me sujeito, eu me anulo. E isso não nos faz bem. É por isso que a gente tem que encarar, a gente tem que enxergar, e a gente tem que perceber que, numa verdadeira relação, é lado a lado. É um único caminho. A relação é assim, não é verdade? O que é uma relação? É um único caminho. Mas onde dois caminham. Não é onde um carrega o outro. Os dois caminham, lado a lado. É um único caminho, mas com duas pessoas. E duas pessoas dispostas a caminhar. Dispostas a estarem ali, lado a lado. Por isso que eu não acredito em amor incondicional, dentro de relacionamento amoroso. É um caminho, e porém é um caminho que pressupõe que eu oferte e eu recebo. Eu dou e eu recebo. Eu entrego e eu recebo. Isso é a verdadeira relação amorosa. Agora, quando a gente percebe o que de fato está acontecendo, é aí que a gente então toma um posicionamento. Peraí, escuta o que está acontecendo. E aí então é necessário que a gente se posiciona. Que a gente se posicione. Muitas vezes não queremos nos posicionar, encarar o que de fato está acontecendo. Sabe por quê? Porque quando a gente encara o que de fato acontece, requer que a gente se posicione. E a gente não quer se posicionar. E sabe por quê que a gente não quer se posicionar? Porque a gente se considera dependente daquela pessoa. Justamente porque a gente colocou ela no centro, e nós é que estamos girando ao redor dela. Não. No centro da minha vida estou eu. Assim como no centro da vida dela está ela. Eu não estou aqui pregando o egoísmo. Eu estou pregando simplesmente que cada um de nós se coloque no nosso devido lugar. Ponto. Cada qual no seu devido lugar. E aí, quando a gente então encara o que de fato está acontecendo, quando a gente se posiciona diante disso, é aí que então as coisas começam a mudar, porque quem começa a mudar somos nós. Muitas vezes a gente fica querendo que a outra pessoa mude, quando quem tem que mudar somos nós. E a gente só consegue mudar quando a gente encara o que está acontecendo, e quando a gente se posiciona disso. A gente averigou o que está acontecendo. Chegou à conclusão do que de fato acontece, qual é a realidade. Aí a gente se posiciona. Não adianta só averiguar. E aí então se sujeitar, porque eu amo muito, e eu tenho medo de perder. Então eu não quero me posicionar. Então eu prefiro fingir que eu não vejo, eu não me posiciono, eu tenho medo de falar, porque se eu falar vai embora, vai me deixar, e a minha vida vai embora. E por que a minha vida vai embora? A minha vida está comigo. Meu bem-estar está em mim. É muito bacana ter uma relação. É muito bacana estar com alguém que a gente gosta. Mas relacionamento é para que a gente viva uma relação produtiva, e não para que a gente seja diminuído, para que a gente seja desprezado, para que a gente seja humilhado. E aí, quando a gente começa então a perceber isso, é aí que verdadeiramente a gente se coloca dentro da relação. Aí, provavelmente, quem vai começar a ter algumas mudanças, somos nós. E aí, de duas uma. Ou a outra pessoa se adequa às nossas mudanças, percebe que ela vai perder uma pessoa bacana, porque agora quem está mudando somos nós, ou ela cai fora. E aí, a gente, então, abre margem para que a gente, de fato, encontre alguém que vai, sim, nos valorizar, como a gente merece ser valorizado. Muito obrigado, meu querido, pela sua participação. Gente, inscreva-se. Eu fico aqui aguardando, viu? A sua inscrição. Participe de todas as sessões aqui no YouTube. Eu, a clorofilada gostosa, delícia, hein? Ô, Clô, cuidado. Não é muito embaixo, não. A peixe, a safada gostosa, cachorra ordinária. Muito obrigado e um forte abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?